Ele vem no divórcio, o porteiro abobafara e vai... Abre! O que quer desculpar a boca do maraio? Vamos embora, vem Bernardino! Esse primeiro pedido! A doradina, seguradora da equipe. Pediu a porteira neia, barbosa da demônica. Toma neia, toma neia contra o irmão! Ajeitando, ajeitando, descendo o irmão! Opa! A practice is called, I was going to run by... Ajeitando, 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 ajeitando. Ajeitando, 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 ajeitando! Ajeitando, 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 ajeitando! Ajeitando, 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 ajeitando! É noite do campeão, sexta-feira. Abril, segura pra mim, por favor, o portão do patinho verde. É o Neia que vai trabalhando, né? As forças-balão flores, para o boi Neia! Parabéns! Parabéns! Olha que jogo! Para o Senhor. Ele vem da ponteira do supermercado favorito. Abril! A ponteira linda é sensacional com uma garota, linda presa na fonte com você! Vai parar! Vai parar! Vai parar! E aí! Nem por isso! Quando morreu na mesa, vai correr o relito, Agora! É boa! 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 Ai! Olha! É que vai ficar bem ali! Fiu! É bom!